Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa entrega um desfecho estrondoso à trilogia Homecoming em que entrega o ápice de Peter Park numa narrativa emotiva, divertida e sombria com personagens coadjuvantes ainda mais fortes, vilões marcantes e reviravoltas que ditam uma nova jornada ao protagonista, além de uma celebração honrosa a todo o legado do personagem Homem-Aranha. Sem dúvidas, Sem Volta Pra Casa é um dos melhores filmes dessa trilogia marcado por sequências de ação e muitas emoções fortes. O longo marca o fim de uma aventura e o início de uma futura nova jornada tanto para o Peter Parker quanto para o herói e amigo da vizinhança. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu finalmente venho falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, gente. Que filmaço! Sério, tô vendo assim a galera ainda assistir e saindo impactada da sala do cinema e eu espero que vocês tenham essa mesma experiência que eu tive e que foi incrível. Então, na primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre o filme sem spoilers. No geral eu vou falar sobre a história e os personagens. E a segunda parte do vídeo vai ser com spoilers em que eu quero comentar sobre vários detalhes aqui, inclusive o final, as participações especiais e, é claro, as cenas pós-créditos. Então, se vocês querem saber mais sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu curtir aqui, porque pra mim é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também comenta aqui embaixo se vocês pretendem ver esse filme. E, é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com direção de John Watts, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, parte dos eventos finais do filme Longe de Casa, em que a identidade do super-herói é revelada pelo vilão mistério, alegando que foi morto por aquele que promete defender a cidade. Agora, o Peter, ele se vê diante de um caos na qual ele perde o controle, já que alguns ainda acreditam que ele é um herói, enquanto outros passam a enxergá-lo como uma grande ameaça e até mesmo um assassino. Quando as pessoas ao redor do Peter passam a sofrer os efeitos colaterais dessa revelação, o garoto recorre à ajuda do Doutor Estranho, pedindo para retornar ao passado e consertar esse grande imprevisto. Só que Stephen Stranger deixa claro que essa solução não está mais ao alcance das suas mãos, mas um feitiço pode ser realizado para consertar este problema. No entanto, isso vai acarretar no esquecimento de Peter Park e do Homem-Aranha na mente de todo mundo, incluindo familiares, amigos e namorada. E com medo de ficar sozinho, o Peter, ele acaba atrapalhando o feitiço ali na hora que sai às avessas. A gente vê isso acontecer de um jeito diferente aqui no filme, como a gente viu nos trailers, e por conta disso, acaba ocorrendo rachaduras para um multiverso que se torna real, trazendo inimigos às escuras para esse mundo, o que vai acarretar numa batalha fenomenal. Claramente, a narrativa de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é dividida em duas partes, em que a primeira, ela constrói a jornada do super-herói diante desses vilões que chegaram ao seu mundo, e também junto com os personagens coadjuvantes ao seu redor, e isso dita por uma segunda parte que é repleta de fanservices e entrega um desfecho emocionante. Nessa primeira parte, o público acompanha a reintrodução desses personagens que já são conhecidos nos filmes anteriores, e o filme, ele prioriza em estruturar a conexão deles dentro desse universo, para que tanto o protagonista quanto o próprio espectador, a gente, compreenda a razão para essa reunião acontecer. Além disso, outro ponto forte e positivo dessa primeira parte do longa, é a forma como o roteiro trabalha dinâmico em grupo, e intensifica a conexão desses personagens que a gente conheceu lá no primeiro filme, De Volta ao Lar, agregando novas adições. Sem dúvidas, a atriz Andaya e o ator Jacob Batum, eles têm uma presença ainda mais forte que nesse terceiro filme, e diferente lá do primeiro filme em que a MJ estava super apagadinha, essa personagem cresceu bastante do segundo para o terceiro filme, aqui a presença dela é ainda maior e mais forte, e ela é muito mais do que apenas um par romântico do protagonista. Lógico que o amor juvenil entre os dois é algo super fofo de acompanhar, a gente torce por eles o tempo todo, é algo doce de ver na tela, mas a parceria proporcionada para a MJ é algo ainda mais forte, faz esse trio funcionar, faz tudo acontecer, e isso faz com que o super-herói tenha mais vontade de se arriscar, de seguir em frente com as suas decisões. Então, a Zendaya aqui, ela está infinitamente melhor nesse terceiro filme, se comparado lá ao primeiro em que ela teve participações bem mais reduzidas. Já o Ned, no segundo filme, ele teve um alívio cômico muito maior, e aqui ele continua divertindo o público à sua maneira, mas ele também contribui com a sua parceria aqui nesse sistema de parceria nesse trio, e faz tudo funcionar aqui, inclusive ele participa de momentos bem cruciais aqui no filme. O ator Benedict Cumberbatch, ele retorna de forma magnífica ao papel do Doutor Estranho, que a princípio parecia ser o grande destaque ao lado do Homem-Aranha, mas assistindo ao filme a gente vê que o personagem se torna mais secundário aqui, ele participa de momentos pontuais do filme, que vai engatilhar o protagonista para as reviravoltas seguintes. Mas mesmo sendo um personagem coadjuvante, o Doutor Estranho não deixa de ser importante, uma vez que o feitiço é iniciado e finalizado por ele, além de garantir um bom confronto do Doutor Estranho com o Peter Parker, quando ele leva o super-herói para aquela dimensão espelhada, em que confronta o super-herói para poder fazer a coisa certa, ficar nos trilhos, já que o Peter quer dar uma segunda chance para esses vilões, enquanto o Doutor Estranho alega que esses vilões precisam retornar para os seus lares, e que essa não é uma responsabilidade desse super-herói, pelo menos não deste universo. O ator Tom Holland consegue atingir o ápice da sua atuação aqui em Homem-Aranha sem volta para casa, ao entregar vertentes de um Peter Parker que se vê diante desse momento crucial, em que antes a sua vida era normal, e agora ele precisa seguir com vidas paralelas após ter a sua identidade revelada ao mundo. Então a gente vê o Peter caminhar entre o medo e a solidão, a alegria e a tristeza, a dor e a escuridão, até chegar ao começo de uma nova jornada. A química do Tom Holland com todos os personagens funciona muito bem aqui, dá gosto de vê-lo em qualquer momento aqui do filme, e assim como toda a trama do Homem-Aranha, a gente também vê esse Peter Parker sofrer um ponto de virada, que faz tudo mudar ao seu redor, inclusive a narrativa desse filme, que vai ditar aí como vai ser o rumo dessa trama até o final. E diferente dos filmes anteriores, a atriz Marisa Tomei, que é a tia May, ela ganha um destaque ainda maior nesse terceiro filme, diferente dos filmes anteriores. A gente vê a May ter uma conexão ainda mais forte com o Peter, ela ajuda o afilhado, o sobrinho, a tomar essas decisões cruciais, e que vai ditar os próximos passos da trama, inclusive do arco dessa personagem. Com relação aos antagonistas mais esperados aqui no filme, todos têm o seu espaço de tempo na tela, mas alguns ganham um destaque maior que os outros, como é o caso do Duende Verde, que ganha uma atuação ilustríssima do ator Willem Dafoe, ele está incrível aqui, e ele entrega um personagem maníaco, alucinado, ameaçador de um lado, enquanto a sua outra faceta, como Norman Osborn, ele está perdido no tempo, e perdido dentro de si mesmo. Quem também ganha um ótimo destaque aqui é o ator Alfred Molina, que retorna como Dr. Octopus, ele é o primeiro a aparecer em cena aqui no filme, e também a surpreender com as suas atitudes ao lado do Homem-Aranha. O ator Jamie Foxx retorna como Electro, e a gente vê que ele continua fanático pelo seu arco inimigo, e também continua lidando com o problema dele se sentir invisível diante da sociedade, e a solidão que continua levando ele para o caminho errado, só que aqui ele se vê diante de uma ajuda inesperada, dada pelo Peter Parker. O Lagarto e o Homem-Aranha também tem participações especiais aqui, inclusive o personagem Flint Marco, que é o Homem-Aranha, ele até surpreende na sua primeira aparição, fazendo conexão à forma como a sua trama foi finalizada no terceiro filme do Homem-Aranha de 2007. No geral, eu posso dizer que o roteiro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele traz momentos convenientes demais, ele traz muitas facilidades, e isso fica nítido aos olhos do público, que talvez se incomode, ou talvez simplesmente assim aceite isso com tranquilidade. Isso não prejudica a trama, isso não desmerece o filme, mas fica nítido ver essas facilidades, essas conveniências, e isso torna até algumas decisões inconsequentes, que vai acarretar em grandes reviravoltas aqui na história. Mas no fim das contas, tudo funciona do jeito certo, do jeito que tem que ser. Agora, essa segunda parte do vídeo vai ter spoilers, eu vou falar de participações especiais, vou falar de momentos cruciais, do desfecho do filme e das cenas pós-créditos. Então, se vocês não querem saber, parem aqui o vídeo, vão lá, assistam o filme, depois voltam pra gente discutir, ou então se você não se importar com os spoilers, continue assistindo ao vídeo. Mas já estou avisando, a partir de agora é com spoilers, beleza? Então, bora lá. Como já previsto e vazado na internet, a grande euforia do público é a tão aguardada reunião dos três Homens-Aranhas aqui nesse terceiro filme, o que de fato acontece. Finalmente temos os três Homens-Aranhas nesse terceiro filme, sim. Então, é imprescindível que vocês assistam a trilogia do Homem-Aranha estrelada pelo Tobey Maguire, a duologia espetacular Homem-Aranha estrelada pelo Andrew Garfield, e, é claro, os filmes estrelados pelo Tom Holland, De Volta ao Lar, Longe de Casa, e também as participações deles em outros filmes da Marvel, como Capitão América, Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. De início, a primeira grande e esperada participação especial em Homem-Aranha sem volta pra casa é do personagem Matt Murdock, interpretada pelo Charlie Cox. O Demolitor está inserido no universo cinematográfico da Marvel como advogado do Peter Parker, após ter a identidade revelada ao mundo. Então, o Matt, ele chega ali pra apaziguar a situação do Peter com relação à polícia, que tá ali pra prendê-lo, né, achando que o Peter e o Homem-Aranha é um assassino, e ele consegue apaziguar a situação temporariamente, mas os efeitos colaterais vão surgindo aos poucos. A participação do Matt Murdock é somente nessa cena, é única, mas o personagem faz um barulho estrondoso nesse filme. Foi muito bom vê-lo em cena aqui em Sem Volta pra Casa. Outro questionamento que surge nas nossas cabeças, enquanto a gente tá assistindo ao filme, é como cada vilão chegou ao universo de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, uma vez que alguns deles já estavam mortos, como é o caso do Andy Verde, que morreu no primeiro Homem-Aranha, e do Dr. Octopus, que morreu no Homem-Aranha 2. E aqui, eu cheguei à conclusão, né, interpretando aqui o filme, que cada vilão foi retirado de um ponto específico de suas respectivas linhas temporais dos seus universos, antes do fatídico desfecho. Por exemplo, o Duende Verde, ele é retirado no momento em que ele tá naquela transição entre Duende e Norman Osborn. O Norman Osborn, ele tá sendo dominado ali, a mente e o corpo dele, pelo Duende. E é nesse momento em que ele é retirado do seu universo e chega no universo de Sem Volta pra Casa. O Dr. Octopus é a mesma coisa, né, ele tá ali brigando com Homem-Aranha, ele é retirado e chega nesse universo. Tanto que nas discussões que ele tem com o atual Peter, ele tá explicando e aí ele para e fala, bom, depois disso eu não me recordo de mais nada, eu vim parar aqui. Então, essas informações, elas são dadas nos diálogos que o Peter tem com cada vilão. E a Marvel, ela não entrega tudo detalhadamente, tudo mastigado pra gente. Ela vai jogando essas pistas, vai jogando essas informações nas conversas entre herói e vilão, e aí a gente absorve isso e interpreta. Então, eu interpretei dessa forma. E o momento mais aguardado pelos fãs, finalmente aconteceu. Os três Homens-Aranhas se reúnem aqui em Sem Volta pra Casa e assim como os vilões, os dois Peter Parkers também são retirados de um ponto específico das suas linhas temporais dos seus respectivos universos. Então, o Peter Parker do Andrew Garfield, ele é retirado após os eventos do espetacular Homem-Aranha 2, enquanto o Peter Parker do Tobey Maguire, ele é retirado depois dos eventos de Homem-Aranha 3, anos depois, e aqui ele faz a sua entrada triunfal de um jeito doce e singelo, em que a gente conhece um Peter Parker mais velho, mais experiente, e com anos de heroísmo sobrecarregados nas costas. A chegada da dupla Peter Parker acontece no momento em que a MJ e o Ned estão preocupados ali, em tentar encontrar o atual Peter Parker após uma grande tragédia acontecer, e acidentalmente o Ned está usando o anel do Dr. Estrello e ele consegue abrir o portal mágico que traz os dois Peter Parkers pra essa realidade. Na verdade, eles já estavam aqui nesse universo, né, do atual Peter Parker, e eles contam, né, que através do sentido do Aranha, eles sentiram a necessidade de que deveriam ajudar o atual Peter Parker, que está em apuros. Agora, uma pequena observação a se fazer com relação ao roteiro ser conveniente demais. A gente vê o Dr. Estranho levar anos pra aprender a fazer aquele portal mágico. E aqui o Ned, usando um anel do Dr. Estranho, ele abre o portal acidentalmente e em questão de segundos. Então, esse é um exemplo do roteiro ser facilitador aqui pra história. Lógico, aqui no filme ele dá indiretas de que o Ned talvez tenha habilidades com a magia, mas isso não é 100% confirmado, então fica dividido. O Ned pode ter essas habilidades? Ele pode ter, pode ser que ele descubra isso futuramente. O roteiro facilitou pra tudo isso acontecer? Facilitou. O público percebe isso? Lógico que percebe, o público não é burro. Mas a gente releva porque a Marvel realiza o maior encontro do seu universo aqui. A gente tem os dois Peter Parkers chegando pra se reunir com o atual Peter Parker. Enquanto a primeira parte do filme constrói toda essa jornada do protagonista dos personagens coadjuvantes, a segunda parte aqui ganha um novo tom e entrega o melhor fanservice possível pros fãs do Homem-Aranha ao fazer esse encontro dos três Homens-Aranhas dos seus respectivos universos. Então, aqui a gente tem várias cenas, assim, mais intimistas dos três Homens-Aranhas conversando, né? A gente tem uma leve referência ao meme dos Homens-Aranhas ali, um apontando pro outro, porque tem um momento em que o Ned chama Peter, os três olham e depois falam, é comigo? É com você? E lembra muito esse meme, sabe? Eu, pelo menos, me recordei desse meme imediatamente. E na conversa entre os três, eles vão relembrando ali os momentos cruciais, as suas aventuras, lutas contra os inimigos, eles brincam com os anos de experiência e com a velhice que tá chegando, a gente vê o Peter do Tobey Maguire com dor nas costas, fazendo alongamento antes da batalha, o Peter do Andrew, né? Fazendo aquele alongamento, ajudando, dizendo também que tem dor na lombar por ficar muito tempo pendurado na teia. E eles vão recordando desses momentos, eles também discutem sobre os seus poderes, né? O Peter do Tobey e do Andrew descobrem que o Peter do Tobey, ele consegue sair à teia dele mesmo, né? Não usa nenhum dispositivo, eles ficam fascinados por isso. E, é claro, cada um também se recorda das suas respectivas perdas, né? O que faz cada Homem-Aranha evoluir, né? Crescer na sua jornada e se tornar um herói melhor. Como eu disse, os dois Peter Parks, eles aparecem justamente no ponto de virada que o atual Peter, ele sofre ao ver a tia May morrer nos seus braços durante uma briga espetacular que ele tem com o Duende Verde numa sequência de perseguição e luta realizada em um prédio. A morte da May é um choque pra todo mundo e, mesmo ciente de que essas ações levam pra esse desfecho triste e injusto, é um ponto que faz o Peter Parker sofrer fortemente com uma culpa pesada e dolorosa. E tudo isso acontece porque a May, ela incentiva o Peter a ajudar os vilões, a dar uma nova chance pra eles, assim como ela ganhou uma nova chance quando ela voltou do blip, né? É uma ideia inconsequente e perigosa? Com certeza. O próprio Doutor Estranho alertou sobre isso lá no começo do filme. Inclusive, o próprio Peter ia seguir a ideia do Doutor Estranho, só que ele é incentivado pela May, né? De um jeito inocente, né? Ela quer guiar o Peter, o Homem-Aranha, pro caminho certo, o caminho da empatia, mas isso acaba gerando consequências não muito boas. E quem conhece a trama do Peter Parker sabe que essas responsabilidades e esse crescimento, esse aprendizado, sempre vem pelo caminho mais difícil. Após a morte da Tia May e a chegada dos dois Peter Parkers, a reta final de Homem-Aranha sem volta pra casa acontece num confronto épico e estrondoso que ocorre na Estátua da Liberdade em construção com o escudo do Capitão América. Depois de anos lutando sozinhos, os Peter Parkers aprendem a lutar em grupo e assim os Homens-Aranha se reúnem numa sequência inicialmente calma e depois se torna eufórica pra capturar os respectivos vilões e assim injetar uma cura em cada um deles, como o atual Peter faz com o Doutor Octopus. E aqui ele acaba ajudando o Homem-Aranha a frear os demais vilões, como ele freou o Electro. Durante a batalha, o Doutor Estranho retorna depois que ele ficou preso em outra dimensão, o Peter prende ele e aqui ele retorna pra colocar um ponto final nessa situação e colocar todo mundo dentro da caixa pra retornar aos seus respectivos universos. Mas o feiticeiro, ele percebe que o super-herói cumpriu com a promessa de curar os vilões, mas ainda assim é imprescindível colocar um ponto final nessa batalha uma vez que o multiverso tá sofrendo rachaduras, a gente vê rachaduras roxas no céu, o que pode resultar em algo ainda pior. E nesse momento, várias coisas acontecem, como, por exemplo, a queda da MJ como a gente viu lá no trailer. Só que aqui o Peter não consegue salvá-la porque ele é impedido pelo Duende Verde. Porém, o Peter de Andrew Garfield salva a MJ e vemos o Peter Parker ter finalmente a sua redenção por não ter conseguido salvar a Gwen Stacy, sua grande amada, lá em um espetacular Homem-Aranha 2. Na última grande luta com o Duende Verde, a gente vê o atual Peter Parker mergulhar de vez nessa escuridão ao tentar matar o vilão. Só que nesse momento ele é impedido pelo Peter Parker e do Tobey Maguire, que evita que o atual Peter escolha o caminho da escuridão, o caminho sombrio, o caminho mais difícil. Só que nesse momento o Peter do Tobey Maguire leva, é esfaqueado pelo vilão e a gente leva aquele susto, mas graças a Deus o Peter do Tobey ele não morre, ele fica ferido e logo é socorrido pelo Peter do Andrew Garfield. E consequentemente, o atual Peter injeta a cura e o Norman Osborn retorna à realidade. E com as rachaduras do universo aumentando cada vez mais, o Doutor Estranho precisa levar os vilões e os heróis aos seus respectivos universos. E pra isso ele precisa finalizar o feitiço que foi feito lá no começo. E assim, o Peter Parker ele aceita o seu destino e pede para o Doutor Estranho finalizar o feitiço e deixar que o Peter e o Homem-Aranha caia no esquecimento de todo mundo, incluindo o Ned, a MJ, o Rap e o próprio Doutor Estranho. Com isso, todo mundo retorna aos seus respectivos lares e assim esquecem quem é Peter Parker e a identidade do Homem-Aranha. E com isso, o Peter inicia uma nova jornada e sozinho na cidade de Nova York, inclusive essa sua trajetória relembra muito a trajetória inicial do Peter Parker e do Tobey Maguire nos primeiros filmes do Homem-Aranha. O Peter promete fazer com que o Ned e a MJ voltem a lembrar dele, mas enquanto isso o garoto inicia uma nova vida rumo à universidade e também como o Homem-Aranha que volta novamente a ser o super-herói anônimo da vizinhança. Agora vamos falar sobre as cenas pós-créditos que são duas. E a primeira cena pós-crédito faz ligação com a cena pós-crédito de Venom 2. E aqui a gente tem a presença ilustre de Ed Brock e simbionte que estão no mesmo universo de Peter Parker e do Tom Holland. E isso acontece quando o feitiço dá errado. Lembra lá na cena pós-crédito em que o Ed está dentro do quarto de hotel? Ele sente um terremoto e percebe que foi parar em outro quarto e não entendeu o que está acontecendo. E ele passa a enxergar o Peter ali na TV e é identificar o Homem-Aranha? Pois é, é nesse momento em que ele migra para o universo do Peter Parker. E aqui, quando ele chega aqui, ele descobre várias curiosidades como a existência do Thanos, das Joias do Infinito, o Bleep, as figuras heróicas como Hulk, Homem de Ferro. E aí o Ed, ele cogita em procurar o Homem-Aranha. Só que nesse momento, ele é levado de volta ao seu universo, né? Quando o feitiço é finalizado pelo Doutor Estranho. Só que quando ele volta para casa, ele acaba deixando um resquício do simbionte no universo do Tom Holland. Então fica o questionamento. Será que esse simbionte vai encontrar o Peter Parker? Ou vai encontrar o Ed Brock do universo deste Homem-Aranha? E a segunda cena pós-crédito é o primeiro teaser oficial de Doutor Estranho no multiverso da loucura, que estreia nos cinemas em maio de 2022. E na cena, vemos o Stephen Stranger procurar pela Wanda para pedir a sua ajuda com relação ao multiverso após os eventos da série WandaVision. O teaser também apresenta o Barão Mordor, que é um personagem que traiu o Doutor Estranho lá no primeiro filme. E aqui ele retorna dizendo que o Stephen Stranger, ele pode se tornar uma grande ameaça ao multiverso. Isso se dá porque a gente vê a aparição de uma variante do Doutor Estranho. E essa variante, ela aparece na série animada What If? em que tem um episódio especial do Doutor Estranho, em que ele consome o próprio universo ao retornar várias vezes ao passado para tentar impedir a morte da sua amada, a Christina Palmer. E para tentar impedir a morte, que é algo irremediável, não tem como consertar isso. Ele consome várias criaturas para adquirir mais poder, mais energia, mas ele não consegue vencer a morte. E por conta disso, o universo, ele some, ele fica naquela escuridão. E agora, a gente vai ver essa versão do Doutor Estranho aqui no multiverso da loucura. Então, eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser a apresentação dessa variante aí do Doutor Estranho com o atual Stephen Stranger. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer em Doutor Estranho 2. Então é isso, gente! Essa foi a minha crítica sem e com spoiler sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que na minha opinião é um dos melhores filmes de 2021. Já está na minha lista de favoritos. Eu sei que tem alguns furinhos no roteiro, tem algumas facilidades, conveniências, mas, no geral, o filme está espetacular. Você fica, assim, emocionado. Eu aconselho vocês a assistirem esse filme no cinema, se vocês puderem, claro, porque a experiência é simplesmente magnífica. Então, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui o que vocês acharam de toda essa história dos Três Homens-Aranhas, vamos trocar figurinhas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!